Música A relação do Sincor Paraná é muito forte no relacionamento institucional, desenvolvimento da categoria e de mostrar à sociedade o foco e o trabalho do corretor de seguros. Porque constrói com isso a nossa barreira, a nossa relação com o consumidor. Com nossos eventos, principalmente, ajudamos muito os corretores de seguros na sua capacitação, no seu desenvolvimento profissional e estamos sempre ali, abertos a todas as ações necessárias. Música O Sincor Paraná se relaciona muito bem com as entidades, principalmente policiais, no sentido dos E-Trans, Polícia Militar, no apoio e no foco nessa relação de segurança. Porque é importante levar a palavra do seguro, é importante levar o que é a profissão do corretor de seguros. Música Fazer que o governo federal tenha uma agenda para o nosso mercado. Reconheça a profissão do corretor de seguros na forma direta do que ele faz perante essas garantias à sociedade. E reconheça o que a indústria de seguros pode trazer e desenvolver mais para o país. O país pode crescer muito mais e pode ter muito mais o apoio da indústria de seguros do que hoje tem. Música Participando junto de ações públicas, participando muito em relação com aquelas entidades que podem nos ajudar no desenvolvimento da informação, que podem nos levar muito mais a essa informação ao mercado. A união do nosso trabalho pode nos trazer a força que necessitamos para ainda mais engrandecer o nosso mercado. A confiança que levamos aos nossos segurados, a confiança que levamos à sociedade e o critério que temos como profissionais e corretores de seguros em atender e dinamizar cada vez mais o mundo e os negócios. Estejam firmes, participem conosco de todas as ações do Sincor. O seu Sincor faz a diferença, o seu Sincor é a união da categoria e seremos fortes com uma entidade forte e com o corretor de seguros cada vez mais forte. Música 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 Música